E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, todos vocês. Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Victor, sejam bem-vindos ao canal. Galera, é o seguinte, hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente mais esperava aí durante todo esse tempo. Então são 7h33 do dia 6 de setembro de 2022 e hoje pode ser o dia em que a gente vai conhecer a nossa filha. A Maria Vitória, hoje ou amanhã, então a gente tá se preparando pra ir pro hospital, a luta se arrumando. A gente já arrumou as coisas, as malas, tá tudo pronto. Gente, é isso, a ansiedade tá mil, a gente tá muito ansioso, eu pelo menos tô extremamente ansioso, não vejo a hora. Então acompanha mais um vídeo pra vocês verem aí como é que foi durante esse processo de parto e a vida da Maria Vitória pra esse mundo. Vamos lá? Papai tá te esperando. Bora! Já estamos saindo já, a gente optou por pegar um Uber. O papai já está... Nossa senhora! O que? O papai já tá com as malas, eu botando o dedo na... Tá apertado aqui. Última vez que vocês vão me ver com o barrigão, na paz de Cristo. E é isso, daqui a pouco a gente filma mais. E aí pessoal, então atualizando vocês aqui, segunda parte do vídeo. Já são 11h12, demorou um pouco na admissão ali na internação, mas deu tudo certo. A gravidinha linda ali já, preparada. Preparada? Já foi o primeiro comprimido já, pra gente fazer a indução. E agora é só esperar. Se Deus quiser, vai ser rápido. Se eu não for, também... É, Maria Vitória... É, Maria Vitória, você tá preguiçosa, viu? A gente vai conversar quando você estiver aqui, de pertinho, tá? Mas já deu início à indução, já foi o primeiro comprimido. É, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Na verdade, já deu, né? Então, vamos lá nas expectativas. Uma coisa que eu senti, quando muito que eu também não senti, foi essa dor dela, sabe? O meu foi só naquelas semanas que eu te falei. Hora do almoço. Nossa super grávida está comendo. Demorou, mas chegou. Isso que importa. É, o que importa. Já são... 1h20. Estamos no aguardo. Suquinho, comidinha saudável. Sem sal. Tem essa brumesa. Tem essa brumesa, vê. É, ó. Isso aqui eu não vi pra comer. Ela adosta de abóbora com coco ainda. Nossa. Muito bom. Top demais. Eu não filmei, mas estamos aqui com a nossa super doa. Dá um oi pra câmera aí. Oi, câmera. Estamos aqui aguardando. Há uma visão vai chegar. Fazem suas apostas. Será que vai ir um pro grido? Dois? Três? Deixa o comentário aí embaixo. No meio do vídeo, você acha quantos vai precisar? Eu vou estar deixando aqui embaixo também, galera, o Instagram da Bruna, da Doula, tá? Ela está fazendo um trabalho super bacana. Acompanha lá nas redes sociais. Que é show de bola. Instagram e TikTok. Tá, porque ela já é famosa, já. Você está no meio doido. Aham. Perdendo não. Vamos conhecer agora. Quem não conhece, vai conhecer agora. E é isso aí, gente. Se fala de novo daqui a pouco. Já vale com bastante dor. Vamos ajudar a dar uma relaxadinha. O plantão de vocês fica até amanhã ou fica só até hoje? Até às 29. Ah, que coisa. Mas, ah... Pessoal, então, mais uma atualização. Já está de noite, finzinho de tarde. E eu comendo de novo? É, já são seis e dez, mais ou menos. Depois de algumas caminhadas, um escaldapés aí, como vocês viram que eu fumei. Umas dancinhas no TikTok. Está se encaminhando, está se encaminhando. Parece que vai estar tudo certo. Que parece não, vai dar tudo certo. E acompanha aí. Estamos aqui com a doula ainda. Na verdade, a doula vai ficar com a gente para sempre, né? Ela vai morar lá em casa. Está comendo? Ela vai morar lá em casa, está comendo? Ela abandonou. O que tem de bom aí para comer? Feijão, arroz, frango. Frango. Como está o tombeiro? Tem cocaça? A polenta não tem muito. É bom, então tá bom. Tem que me dar uma opção. Para ficar fortinha. Come tudo. Eu estava toda enrolada. Eu estava toda enrolada. E tá bom. E aí O que é isso? É, eu acho que estás fazendo com você. Eu vou fazer um tempo muito mais certo, muito obrigado. Eu vou fazer um tempo que eu estou fazendo nossa minha vida. Isso é tudo bem. E... E... Vou botar um lacinho Pessoal, então vocês já devem ter visto Eu tive que induzir meu parto A Maria Vitória, ela passou das 41 semanas Então a gente não tinha condições de esperar mais tempo Pra mim, realmente era um pouco desesperador ter que induzir Porque todo mundo sempre me falou que a dor era maior, enfim Então eu vou contar um pouquinho melhor Porque a gente não conseguiu filmar tudo Primeiro porque o hospital não permitia E também porque foi difícil realmente Em alguns momentos ali pra nós Tudo aconteceu muito rápido Então a minha indução foi com comprimido de misoprostol Eu tive a primeira introdução do comprimido Às 11 da manhã Eu tava com um de dilatação já E 3 da tarde Eu tive o segundo comprimido E também diziam que tava com 1 pra 2 de dilatação Não tava sentindo absolutamente nada Talvez uma cólica ou outra Mas coisas que eu já sentia durante a gravidez E aí o que aconteceu Como eu precisava mudar de andar Porque o hospital ali, a maternidade Ela tem um centro específico pra parto normal E aí ele fecha às 6 horas E você vai pro outro centro Nesse momento eu tive que fazer a transição de um andar pro outro Mas antes fizeram o segundo toque E eu tava com 2 de dilatação Segundo os enfermeiros Quando eu cheguei lá No andar de cima Eram umas 6 horas E eu ia fazer uma introdução do comprimido Às 7 Então eles eram de 4 em 4 horas Quando a médica chegou pra fazer Porque eles sempre fazem o toque antes E depois eles introduzem o comprimido Pra ver como é que tá a evolução Ela fez o toque e ela disse Você tá com 1 de dilatação E aí eu pensei Poxa vida, como assim? Lá embaixo me falaram que eu tava com 2 E aí que eu tô com 1 Tô regredindo E aí aquilo me deixou mal Porque parecia que ia demorar muito Que não ia evoluir Que eu não ia conseguir Então eu precisei Ir pro chuveiro Pra ver se aconteceu alguma coisa Eu acho que esperei um pouquinho E fui pro chuveiro Fiquei uns 40 minutos lá Essa parte eu mostro pra vocês no vídeo E aí começaram as contrações Eram contrações de treinamento Basicamente Mas eram contrações que Já eram um pouco mais doloridas E aí a Bruna, minha doula Que vocês viram no vídeo Ela pediu pro Victor começar a marcar De quanto em quanto tempo As contrações estavam vindo Então ele percebeu Que as minhas contrações Estavam muito próximas E que estavam com uma duração Muito grande E cada vez que passava o tempo Aquela contração Ela ia doendo mais Só que eu tinha acabado De fazer um toque Eu tava com 1 de dilatação Então eu não tava nem entendendo O que que aquilo tava acontecendo Porque sempre me falavam Que, ai, porque Você tem uns intervalos Das contrações Pra você poder descansar E eu falava pra Bruna Eu não tô tendo intervalo Tá vindo uma dor muito insuportável E nisso A gente percebeu Que tava acontecendo alguma coisa Eu não conseguia ficar sentada Não conseguia ficar deitada Então eu, às vezes Andava de um lado pro outro Nesse momento Eu falei pro Victor E jantar Porque a gente não sabia Como é que ia, né Acontecer as coisas Como que a noite ia, né Que ia acontecer de noite E aí eu acabei indo Pra um banheiro com a Bruna Começou a sair mais meu tampão Tinha bastante sangue, assim E eu sei que logo depois disso Começou a vir mais e mais dor Eu cheguei a bater na parede E falava que eu não ia aguentar E a Bruna em todo momento ali Ficou me apoiando Falando que eu ia conseguir E eu acho que eu comecei já A falar coisa que não fazia sentido Porque eu falava que eu queria ir pra casa Que eu tinha que ir pra casa Então, assim Comecei a falar coisas sem sentido E passando um tempo, assim Eu não me lembro exatamente que horas eram Mas eu comecei a pedir pra cesárea E dizem que esses momentos São os momentos que a pessoa Já tá ali numa fase mais avançada Do trabalho de parto Então, eu andava de um lado pro outro Não aguentava E eles me acompanhando Indo atrás de mim Onde eu ia O Vitor e a Bruna E aí nisso Uma hora eu cheguei no corredor E eu pedi, pelo amor de Deus Pra médica vir E pra gente ir pra uma cesárea E a médica veio E aí ela começou a me explicar Sobre os riscos da cesárea Se eu tava ciente disso Mas que ela precisaria me examinar De qualquer jeito Quando ela me examinou Ela tomou um susto Porque ela tinha acabado Acabado de me examinar E eu tava com um de dilatação E ela falou assim Você não vai pra cesárea Você tá com nove de dilatação E aí eu pedi analgesia Acabaram não me dando analgesia E nisso Eles me falaram Que eu poderia sentir vontade De fazer força E nisso começou realmente A vontade de fazer força Só que eu tive Uma coisa diferente Do que comum acontecer Eu não tive o rompimento Da minha bolsa A minha bolsa Ela saiu inteira Praticamente Eles tiveram que romper E aí nesse momento Como o meu expulsivo Tava demorando muito tempo Eles precisavam Vir com o cardiotoco Pra ver como estavam Os batimentos Da Maria Vitória E nisso Nisso os batimentos dela Eles estavam ficando Assim muito oscilados Então uma hora Tava muito forte Outra hora Tava muito fraco E aí Começou a ficar Um pouco preocupante Porque elas não sabiam Que estava acontecendo Realmente Mas sabiam Que poderia ter Que usar o vácuo Pra tirar ela O mais rápido possível E aí Eu comecei a ficar Um pouco desesperada Porque o meu expulsivo Tava demorando Tava sentindo muita dor E eu tava muito Preocupada com ela E nisso Eu sei que A gente acabou Indo pra sala de parto E Aí lá começou Realmente o meu expulsivo Depois que eles pediram Autorização Pra poder fazer O rompimento da bolsa E E aí Continuou Essa oscilação Né E Principalmente Por conta Da minha respiração Porque eu tava Passando muito mal Eu tava com muita dor E a minha pressão Tava muito baixa Então eu comecei A desfalecer Em alguns momentos Né E isso afetava A respiração dela Também A oxigenação Dela também Então eu precisava Manter a minha Respiração constante Pra oxigenação Dela Tá ok Nisso Eu sei que O Victor Contestou o uso Do vácuo Né Por isso que eu digo Que é muito importante Você ter um plano de parto É muito importante Você ter um acompanhante Que realmente saiba Né O que você quer Quais são Né Os seus desejos E elas falaram Assim Vamos tentar Mais um pouco Qualquer Né Se não tiver Muita opção A gente usa o vácuo E aí É Aconteceu Que eles perceberam Que ela já tava Começando a descer Né É Eles viram Já o cabelinho Dela Chamaram o Victor Pra poder ver E Nesse momento Eu senti Né Que ela tava Realmente Descendo Mas Essa parte De coroar Que todo mundo fala Né Que aquela ardência Eu não tive Porque Quando começou A aparecer Os cabelinhos dela Na segunda contração E nessa segunda força Ela já nasceu Então eu não tive Essa Esse coroar Só que o que que teve O que que foi O meu problema maior Antes mesmo Dela nascer Eu já tava Lacerando Então isso A gente não sabe Se foi devido A posição Que eu estava Como eu estava Muito cansada Já do expulsivo Eu acabei Ficando Na maca Como se fosse Em posição Ginecológica Mas ela Foi meio de lado Né Então ela não Favorece a gravidade Eu tava tão cansada Que eu não conseguia Pensar em outras Posições Porque o meu expulsivo Já tava durando Há muito tempo Então Digamos que as primeiras Contrações Viam Vieram Oito da noite E Ela veio nascer 11 e 14 Só que o maior problema Pra mim Foi isso Então Eu acabei Ganhando ela Nessa posição E a minha laceração Foi muito séria Foi grau 2 Mas Não chegou a ser Grau 3 Mas Ela foi uma laceração Em estrela Ou seja Ela teve Eu tive laceração Em vários Sentidos Aquilo também Demorou muito Pra poder Terminar De me costurar Isso Assim Foi um pouco Traumático Pra mim Por quê? Eu não recebi A analgesia Aquela analgesia Nas costas Ou Enfim Foi só local E eu acho Que isso Acabou Me deixando Muito mal Né E Também Como vocês Devem ter ouvido No vídeo Ela nasceu Em OS Né Que é aquela Posição invertida Da cabeça Então a cabeça dela Inverteu E ela tava Com duas circulares De cordão No pescoço Então aquilo Tava impedindo Ela de descer Então isso Atrapalhou Na hora do parto Também Então eu tive Assim Uma série De coisas Desfavoráveis Né Pro meu parto Mas É Precisou Então de Três comprimidos De miso Mas Não sei se Né Vocês perceberam Mas realmente Eu tive É Uma dilatação Muito rápida Então eu não tava tendo nada E de repente Veio de uma vez Então eu dilatei De um Pra nove Em questão de uma Ou duas horas A gente nem conseguiu contar Por isso que a gente Não conseguiu filmar Tantas coisas Né E se vocês repararem No videozinho Que eu tenho dela Ali na maternidade A testinha dela Tá roxa Justamente por conta Que ela chegou a virar Ali no momento Antes do parto Mas Fora isso É A pega dela No momento Da amamentação Ali da Da nossa Golden Hour Foi certinha Né Eu não tive problema Com isso Porque tem crianças Que tem problema Problemas em que eu digo Né Elas não sabem Fazer aquela boquinha De peixinho Nem nada E a Maria Vitória Foi perfeita Né Ela não chorou Vocês também devem Ter percebido isso Quem chorou só Foi eu e o Victor Só E ela não chorou Não sei se foi por conta Dessa oxigenação dela Mas Gente Foi assim Muito mágico O parto É uma coisa absurda Tem muitas coisas Assim Que eu não lembro Principalmente De coisas que eu falei Mas Foi uma experiência Muito incrível E por que Que eu tô demorando Pra soltar esse vídeo Por conta Dessa laceração Que eu tive Acabou Que eu tive Que ficar muito Tempo em repouso Eu Fiquei muito mal Psicologicamente Fisicamente Eu não consegui Me mexer direito Eu sentia muita dor Eu perdi muito sangue Então Isso favoreceu Pra que eu não conseguisse Nem andar direito Né Mas Enfim Né São coisas que poderiam Acontecer E eu já tava ciente Hoje eu tô 100% recuperada É Nem parece que eu tive Um parto Pra ser bem sincera E é isso Gente Esse foi meu relato De parto induzido Né Lógico que foi Bem sucinto Se eu ficasse aqui Detalhando Talvez fosse Né Mais longo Mas só pra contextualizar Algumas imagens Que apareceram E também Por que que a gente Tava gravando E de repente A gente Né Foi lá Pro chuveiro E depois já foi No meu expulsivo Né Então Só pra vocês Entenderem O que aconteceu E agora Estamos aqui Com Maria Vitória Né Ela já vai fazer Dois meses Então Realmente Esse relato Demorou E também É pra ela Um dia Ver Né Esse vídeo É E saber O quanto Foi emocionante Né Ter ela Aqui com a gente Eu gestei ela Por quase Dez meses E hoje Eu sou muito grata Né Por ela estar aqui E eu espero Eu espero que um dia Desse nosso vídeo Desse nosso vídeo Eu vou Tentar realmente Gravar mais Coisinhas Pra vocês Né E Um beijo Não esqueçam De se inscrever No canal E até a próxima Tchau 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 Tchau